Quem vai responder tantas perguntas que afligem todo o coração? Brigam pela razão quando ninguém tem explicação Sei que ele colhe cada lágrima Sei que nunca estou só, sei que nunca estou só Nessa vida que traz incertezas a mais Teu amor é o meu porto seguro O meu porto seguro O meu porto seguro O meu porto seguro Morte, doenças e dor Fome, miséria, violência, ódio e rancor Eu vou confiar Tua verdade me sustentará Olha pro universo em seu esplendor Sei que nunca estou só, não posso estar só Nessa vida que traz incertezas a mais Teu amor é o meu porto seguro O meu porto seguro O meu porto seguro Por meu porto seguro Por meu porto seguro Como a vida vou suportar Tanta justiça a encarar Não posso ver Sem me importar Não, não, não Nem tuas promessas não crescem Que um dia vou te ver Essa vida que trazem certezas a mais Teu amor é o meu porto seguro É o meu porto seguro É o meu porto seguro Meu porto seguro É o meu porto seguro É o meu portoVIN É o meu porto seguro Legenda Adriana Zanotto